E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do FOSA Horizon 4 e hoje eu tô trazendo novamente esse carro aqui, o Alfa Romeo eu fiz outra configuração de tonagem pra esse carro, ainda bem que eu não trouxe a segunda parte da dicas de tonagem porque o pessoal da FRF e outros pilotos aí me passaram algumas dicas o Code Chaos me passou uma dica muito legal de diferencial que eu vou até incluir nos próximos vídeos de dicas de configuração de tonagem eu consegui melhorar mais ainda a configuração de tonagem desse carro ele tá virando um tempo absurdo em circuitos e aqui a gente vai correr numa pista de velocidade, eu chamei alguns amigos meus pra correr aqui comigo jogadores de alto nível, pra mim testar esse carro, eu queria testar em circuito, só que não tá caindo circuito só que esse carro aqui ele é tão bom de manobra, que ele consegue ter um rendimento muito bom também em pistas de média velocidade o Midmaster tá aqui, o Master King, o Nero tá aqui, o Ben Cusca eu chamei toda essa galera, eu tô tentando entrar umas 3, 4 horas da tarde e eu estou treinando um pouco quando dá no Forza Motorsport 7 à noite porque eu fui fazer umas corridas no Forza Motorsport 7 e eu vi que meu nível de jogabilidade lá caiu bastante porque eu tô gostando muito de fazer corridas no Forza Orison eu tô fazendo essa série porque eu estou de férias, então não tem como eu fazer lives então pra mim, preencher esse vazio das lives, eu tenho que trazer esse tipo de conteúdo e eu achei até bom, porque eu evoluí bastante nas configurações de tonagem e eu quero trazer, vou ver se eu trago essa semana a segunda parte da configuração de tonagem depois escalas de marcha lembrando que é importante que você deixe um like aí, tá? eu tenho que lembrar sempre isso e no final do vídeo, deixe um comentário, manda um salve pra mim também, que é muito importante essa curva aqui, olha o tanto que o carro tá voando demais perdi a frenagem ainda bem que eu posso, o bom de usar câmbio manual com embreagem é isso porque quando você perde a frenagem, se dá aquelas reduzidas fortes ela ajuda o carro parar se você estiver usando um carro com câmbio automático é por isso que muitas vezes a galera bate, né? porque o câmbio vai reduzindo gradualmente aqui não, eu posso de quarta, de quinta marcha já jogar uma primeira marcha assim só que é perigoso, tá? é só em casos extremos como aquele ali beleza? já estamos terminando aqui a primeira corrida com esse carro configuração compartilhada corrida de velocidade eu tô trazendo aqui um novo carro esse carro aqui eu não vejo ninguém correndo com ele é um Koenigsegg CC8S esse carro aqui, eu não consegui ganhar aquele outro carro que eu acho que é o CCX eu não sei nem falar o nome direito desse carro é um carro muito bom de curva um carro bom de velocidade um carro que, nossa, eu acho que esse carro aqui ele dá uns 350 fácil e o carro faz muita curva gostei bastante desse carro tem a outra versão que eu não testei aquela que deu no evento sazonal o evento sazonal, assim, ele demora demais pra passar carro tem a Ferrari FXXK que a galera tá perguntando como é que faz pra pegar e esse carro não apareceu um carro que não apareceu só apareceu uma vez foi o Mustang da Hot Wheels que o pessoal fala que é muito bom eu acho que é um carro pesado mas esse carro aqui ele pesa 1.750 kg mais ou menos e ele pesa e ele tem 1.700 e poucos de torque porque o bom mesmo, a minha base é assim o carro tem que ter 1.300 kg, 700 de torque, 8,4 de manobra pra mim já é um carro, no mínimo isso 1.300 kg, 700 de torque, 8,4 de manobra é um carro pra mim é bom e esse aqui ele tá um pouco abaixo ele tá mais ou menos uns 80 kg acima do peso, né porque assim, se você tiver um carro que tem 1.400 de peso 1.400 kg, ele tem que ter uns 800 de torque é nessa média que eu gosto de fazer e uns 8,4, 8,5 de manobra é ótimo então eu tiro a base disso só que esse carro, ele tem muita velocidade final ele acelera muito e eu tô surpreso porque esse carro ficou na minha garagem desde aquela expansão da ilha que eu chamo de ilha abandonada que o pessoal só entra lá pra fazer drift esse carro vale a pena McLaren 12C, esse carro aqui a galera conhece foi do evento sazonal eu acho que ela tem 8,4 de manobra ela tem uma força gelateral boa tá, então é um carro quando eu vejo assim que tem uma força gelateral legal eu já não preciso colocar aerofólio nem dianteiro nem traseiro é bom se basear por isso aí porque muitas vezes eu percebi que se você mesmo colocando aerofólio traseiro tem carro que não tem jeito tem carro que você vê que não tem manobra é um carro que não faz bem as curvas é questão de força gelateral só observar esse carro aqui ele tem eu acho que ele tem 1.38 1.17 de 96 km por hora e 1.38 a 160 km por hora essa é a quantidade de força gelateral eu fiz um vídeo falando o primeiro vídeo de configuração de tunagem antes de fazer aquele que eu fiz sobre como você faz para copiar as peças eu falei sobre força gelateral quem não viu esse vídeo eu recomendo ver o youtube ele simplesmente não recomendou para a galera esse vídeo quem pegou esse vídeo está fazendo a configuração de tunagem está gostando está pedindo muito a outra parte eu não fiz a segunda parte ainda porque ele precisa de tempo e ele precisa de um momento assim que não tenha tanto barulho sabe porque é um vídeo grande eu estou aqui na Bahia e aqui está naquela época de festa aí geralmente tem muito barulho e às vezes o pessoal atrapalha e dá muito trabalho porque assim o pc é ruim eu uso um microfone fraco aí qualquer barulho ele começa ele começa pegar esse barulho e colocar no áudio e eu odeio assim eu tenho um pc fraco a qualidade de vídeo é boa é boa a qualidade de vídeo é boa aí quando você tem um áudio que tem chiado e barulho externo aí já eu já não gosto eu já deleto o conteúdo mas esse vídeo que eu vou fazer a segunda parte ela vai te ajudar de uma forma que você não vai ficar se dependendo muito principalmente quem gosta de fazer tonagem não vai depender de quem de quem tem de quem tem que fazer por exemplo eu tenho que fazer a tonagem você pode fazer as suas próprias configurações de tonagem e futuramente o pessoal perde bastante eu vou dar uma base pra você não se preocupar em questão de ah será que eu coloco essa peça ou não vou te dar uma base bem legal pra você fazer as suas vamos finalizar nessa corrida de velocidade aqui como o circuito tá em condições de inverno é a pista de velocidade então eu já peguei esse Ford Mustang aqui da Duret Design que eu deixei ele com uma uma pressão de pneu bem baixa então ele tem bastante aderência e é o único carro que eu me lembre assim que tem um bom desempenho em pista de neve eu ganhei o a Alfa Romeo Stradale eu acho que eu vou fazer ela pra neve vou fazer esse carro eu ganhei na roleta tá um carro meio caro mas eu acho que no leilão você deve achar um preço bom eu vou testar ele vou ver se o desempenho dele é bom na neve tem o Alfa Romeo TZ2 que o Code Code Carlos disse pra mim que é um carro muito bom nessas condições de pista então pode ser que eu faça um teste com ele mas eu vou fazer da Stradale porque a Stradale não é possível é um excelente carro um carro leve que tem aceleração manobra boa então com certeza ele vai ser bom nessas condições de pista lembrando que esse aqui é o último vídeo se você não deixou o like é importante que deixe um like aí no final desse vídeo manda um salve pra mim deixa uns comentários manda um salve escreva Forza Horizon 4 porque isso é muito importante na relevância desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui eu tô gostando muito de trazer esse tipo de conteúdo porque tá dando uma relevância boa em comparação com Forza Horizon 3 tá excelente então isso é muito legal lembrando também que o meu Discord está na descrição do vídeo eu tô vendo que a galera tá gostando muito do Discord tem mais de 300 membros tá então tá muito legal eu também tenho a Mixer que eu consegui em menos de 2 meses colocar 300 inscritos lá eu tô querendo focar as nossas corridas na Mixer tá então é importante ficar ligado na Mixer porque lá o Forza Horizon em questão de live bomba muito mais lá tá reta final até o próximo vídeo Inscreva-se